Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Planeta Natureza. Para quem não me conhece, eu sou o Agente Ives, aventureiro e ambientalista. E hoje a gente vai falar de algumas características da galinha doméstica. E vamos para o vídeo! Essa daqui é a galinha doméstica. Tem várias espécies de galinha doméstica. É espécie, subespécie, híbrida. Essa daqui é uma galinha poideira, ou seja, ela é botadeira. Ela é de criação só para pôr os ovos. Já tem algumas outras galinhas ótimas para estar chocando. E tem as galinhas também caipira, que é de porte menor. Essa daqui é gigante. Olha o tamanho dessa galinha. Ela já está ótima para o abate. Só que essa daqui é de nossa criação. Inclusive o nome dela é até canja. As galinhas pertencem à família fazianide. A mesma família de algumas aves selvagens, como pavão, fazão, peru e até a galinha de Angola. As galinhas domésticas são distribuídas em vários locais. No Brasil mesmo, tem delas no Brasil todo. Todo mundo cria galinha, até em locais pequenos. Tem as galinhas menores, que é chamada de garnizé. Tem as galinhas pescoço pelado, que essa daqui também é pescoço pelado. As galinhas pescoço pelados. Tem as galinhas frisadas e tem as galinhas sedosas. As galinhas sedosas são mais caras do que essas espécies aqui. Que elas parecem em penuge, pelo. É bem semelhante. Tem as galinhas também rupiadas, que elas têm todas as penas rupiadas. E tem uma galinha que é raríssima, extremamente cara, que é a galinha preta. Até o seu ovo tem uma coloração escura. O nome científico das galinhas é chamada galos galos domésticos. Que é o nome científico das galinhas. Tem granja espalhada pelo Brasil todo, né? Granja para a base desses animais. Inclusive, é uma das carnes mais consumidas do Brasil. Inclusive, o Brasil é o maior transportador de frango do mundo. É o Brasil. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. As galinhas hoje estão extremamente domésticas, né? A galinha, como todas as aves, ela tem um papo. O papo dela serve para amolecer o alimento. Do papo dela é levado para a moela, que é um segundo estômago. O papo serve para amolecer o alimento. O alimento vai ser amolecido e vai ser levado para a moela. A moela serve para estar triturando estes alimentos. Algumas espécies de galinhas já gostam de estar engolindo pedras. Essas pedrinhas que elas engolem, é para estar facilitando na hora de triturar o alimento. A pedra vai para a moela dela e vai estar triturando este alimento. Ela não é voadora. Ela não é considerada uma ave que voa por conta do seu peso. As suas asas é para manter o equilíbrio do seu corpo. Ela também não corre muito. Ela é uma ave devagar também na corrida. Ela possui quilha no externo, que é este ossinho bem aqui no meio. O ossinho bem aqui no meio é a quilha do externo. As aves também possuem croaca. O que é esta croaca? A croaca é por onde ela faz fezes e urina e bota os ovos pelo mesmo canal. É chamada de croaca. Esta aqui é a galinha doméstica. Dá uma olhadinha nela. Esta aqui já está bem grande. Ela já tem mais de um ano já. A gente domestica ela, cuida dela. Em fins de ovos. Ela é uma excelente botadeira. Ela é chamada de galinha ródia. E tem os caipirão. Os caipirão é praticamente a mesma coisa desta galinha aqui. A diferença é que ele é carijó. A única coisa que muda é na sua coloração. É na sua cor mesmo. Ela é um animal extremamente manso. Menos quando ele está em época de chocando. Quando ela está chocando, óbvio, o extinto animal vai ser um pouquinho brabo. Esta aqui é a galinha doméstica. Eu quis falar um pouquinho sobre ela para vocês. Sobre um pouquinho. Uma característica é do macho que possui crista. Esta aqui é chamada de crista. Esta aqui é barbela. Quanto maior a crista e mais bonita está a do macho. Mais elegante e exuberante para a fêmea ele é. Na época de acasalamento. Ele levanta suas asas. Infra o seu peito. E mostra sua beleza para estar intimidando a fêmea na hora da reprodução. Na hora do acasalamento. Variando da espécie. Ela pode botar mais de 10 ovos. Levar mais ou menos de 20 a 22 dias para estar fazendo o chocamento. Para estar chocando. Ele precisa do calor da mãe. Para estar eclodindo estes ovos. O ovo. Quando ele não está galado. É chamado de óvulo. Aquela gema do ovo é chamada de óvulo. Ele só é ovo. A partir que ele está galado. Que ele pode vir a ser chocado. Aí ele é chamado de ovo. Se ele não está galado e ele não vai chocar. Ele é óvulo. Tá bom? Essa é uma diferença também. Mas todo mundo chama de ovo. Essa aqui foi a galinha doméstica. Espero que vocês tenham gostado dessa. De um pouquinho que eu falei sobre a galinha doméstica. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva em nosso canal. E ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo.